Agora vamos falar de futebol. O Grêmio não pretende se desfazer do atacante PP antes do final da temporada em fevereiro de 2021. O jogador de 23 anos está na mira do time inglês Wolverhampton. Os ingleses fizeram uma boa oferta pelo atacante, mas querem ele imediatamente. O valor não foi divulgado. PP acabou de assumir a titularidade do time de Renato Gaúcho e por isso a diretoria não pretende liberar o jogador. O presidente do Grêmio disse que se depender dele, o atacante fica. A multa recisória do brasileiro é de quase um bilhão de reais.